Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Como vocês podem ver atrás de mim aí, é um vídeo de compras do mês, as compras já estão aqui. Eu vou mostrar pra vocês já já tudo que eu comprei. E eu já adianto que essa foi a menor compra do mês que eu já fiz. Levando em consideração os últimos anos de compras do mês que eu já fiz com o dono de casa, estando casada e tudo mais. Mas graças a Deus por cada item, por cada coisa que a gente pode comprar. Caso esse seja o primeiro vídeo de compra do mês que você está assistindo, só pra te situar no que está acontecendo. Três meses atrás, nosso orçamento pra mercado ficou menor, ficou praticamente metade do que a gente era acostumado a fazer. Então estamos com dois desafios, né? Economizar em meio a tudo estando caro. E o segundo, se acostumar com menos, quando a gente estava acostumado com mais. Então são dois desafios aí pra seguir, tá sendo bem diferente, assim, esses últimos três meses em relação à compra do mês. Tem dado certo, logo que a gente teve que fazer isso. A única forma óbvia disso dar certo é cortando coisas. E quais são os critérios pra gente cortar comida, né? Tipo, deixar de comprar coisas que a gente precisa e tudo mais. A primeira coisa que eu cortei foi bebidas. A gente comprava bastante suco, né? Refri, mesmo que sem açúcar, refri de qualquer forma. Mas enfim, a gente comprava bebidas prontas no mercado. Na outra cozinha do outro apartamento que a gente morava, tinha uma gaveta que era só pra bebidas. Então, tipo, tinha a gaveta de bebidas lá pra gente pegar. Não faça isso mais. Tanto é que na compra de hoje vocês não vão ver suco, não vão ver refrigerante, não vão ver água de coco. Tipo, não é algo que a gente necessita pra viver. Então foi a primeira coisa que eu cortei da lista. E de cara, sim, eu já vi que a gente gastava cerca de 200 reais só com essa parte de bebidas. E a segunda coisa que eu falei, precisa cortar, senão não vai dar certo, não vai funcionar esse novo orçamento. Foi a questão de doces e salgadinhos, lanchinhos, esse tipo de coisa, né? Eu ainda compro uma coisa ou outra, ou sair, né? Eu prefiro que a gente tenha o salgadinho, tenha o lanchinho pra levar do mercado, pra levar de casa do que comprar na rua. Mas, de forma alguma, a gente tem de novo, né? A gaveta de salgadinho, a gaveta de doces ou de besteiras, igual a gente tinha. E terceira categoria de coisas que eu cortei, não entra mais na nossa lista de compras, são produtos de beleza. Produtos de higiene, ainda tem uma coisa ou outra que, óbvio, eu compro lá no mercado. Tipo, ah, creme dental, escova de dente, esse tipo de coisa. Mas, esmalte, produtos pra pele, produtos pra cabelo, creme, esse tipo de coisa, parei de comprar. Em compras do mês, nesses últimos três meses. Porque eu pensei, nossa, eu vou estar usando dinheiro que usar pra comida, em uma coisa que não é comida, né? Então, eu achei melhor a gente dar um jeito de tirar de outro lugar, de outro orçamento, de outro dinheiro que a gente tiver disponível pra comprar essas coisas. Deixar esses 600 reais o mais disponível possível pra comida e pra produtos de limpeza que realmente são necessários pra nós. E um hábito novo que eu desenvolvi ao longo desses três meses é o seguinte. Tanto em compras do mês, quanto em compras da semana, eu olhar pro meu carrinho ou pra minha cestinha, se for o caso, e ver o que eu posso tirar. O que dá pra gente ficar sem essa semana ou o que dá pra gente ficar sem esse mês, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar, por mais que a gente não queira, porque se a gente colocou ali é porque a gente gostaria de comer ou de comprar aquele item, né? Mas comecei a olhar e falei, eu posso tirar mais alguma coisa aqui? Ou quando a gente tá fazendo as contas, porque agora a gente tem que fazer contado, né? Pra não fugir do orçamento. Quando vê que tá aproximando o valor máximo que a gente tem, já olhar pro carrinho, já olhar pra lista e falar o que eu posso tirar, né? Isso me fez lembrar de outra coisa, que é quando eu tô fazendo a lista do mercado, quando a lista tá pronta, já olhar na própria lista e ver o que eu posso tirar, né? Em frios e proteínas, isso é tudo que a gente tem. É esse brócolis congelado que eu comprei e já me arrependi, porque eu percebi que ele tá todo molenga, desmanchado ali dentro, mas tudo bem. Queijo em pedaço pra eu poder ralar, que aí sai mais barato, né? Um pacote de coxa. E um pacote de frango a passarinho. É, a passarinho. Achei que eles tinham mandado errado, mas não. E essas são as proteínas mais baratas que tem no mercado, pelo menos aqui, né? E no mercado que eu vou. Um foi sete e alguma coisa, e o outro foi oito e alguma coisa. E essa carne moída de frango aqui também, que é super barata. Eu nunca tinha comprado desse jeito, até começar a fazer compras com 600 reais, né? Mais iogurte, peguei quatro e duas manteigas. No mês passado não deu pra pegar dessa manteiga, né? Peguei daquela do potinho, porque tava custando 17 e alguma coisa isso. Mas esse mês tava 10 e alguma coisinha, então deu pra pegar dessa daqui. E em uma das compras de semana, né? Ao longo do mês que passou, tinha voltado ao preço normal e aí eu peguei uma também, né? Mas quando eu vejo que algo tá muito fora, eu simplesmente não pego. E isso aqui vai durar algum tempo, mas é claro que não o mês inteiro, né? Isso não dura o mês inteiro. Isso não dura o mês inteiro, nem isso, nem isso, né? Gente, eu só queria inserir aqui pra vocês essa foto que a gente fez essa compra de proteínas e algumas coisinhas em outro mercado. Um mercado que a gente já tinha o hábito de procurar carnes, assim, né? Porque lá tem mais barato e de melhor qualidade. Aí dessa vez eu comprei também online, porque a taxa de entrega custa menos do que o que a gente gastava de Uber pra ir e pra voltar. Então valeu a pena e com R$100,00 a gente conseguiu comprar ali praticamente 2kg de paleta suína, né? Tava 10 e pouquinho o quilo. A gente também comprou 1kg de acém bovino. A gente não comia carne vermelha há muito tempo, então foi um acontecimento aqui em casa poder comprar esse acém. Linguiça, acho que ali é sobrecoxa, né? Aquele azeite tava na promoção, porque tava perto da data de vencimento e como usa bastante aqui em casa, eu comprei porque eu sabia que eu ia usar, né? Então guardei o que eu já tinha e tô usando primeiro esse e 2kg de batata. E chocolate que eu ia usar em uma receita. Tudo isso ficou R$100,00. Assim que eu comecei a fazer a lista desse mês, de cara, assim, eu já percebi que seria mais desafiador, porque muitas coisas de limpeza acabaram de uma vez só, no mesmo mês. Coisas que normalmente duram bastante tempo, né? Eu falei, nossa, isso vai comer uma grande parte do orçamento. Mas vamos fazer funcionar, né? Vamos pegar o que a gente precisa e com o que ficar, a gente compra de comida e o resto do mês aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas enfim, essas coisas que eu falei, por exemplo, água sanitária não é algo que eu compro todo mês, né? É algo que dura bastante. Mas é claro que tinha que acabar esse mês junto com o álcool, que é outra coisa que dura bastante. junto com o Lisoform, ou eu compro o Lisoform ou o Lysol, né? Que faz o mesmo serviço, assim, de desinfetar as superfícies. Então, esses três itens aqui eu não compro todos os meses, mas acabou de uma vez só. Algodão também, é, tinha acabado. Escova de dentes, não compro todos os meses, mas a gente compra com frequência, assim, né? Então é claro que tinha que chegar a vez da escova de dente junto com esses três. E a luva, né? Porque escova de dentes eu não acho que é barato, pelo menos pra nós brasileiros, não é barato de jeito nenhum, né? E luva também não é. Isso daqui fica na faixa de vinte e pouquinhos reais, assim, né? Então, enfim. Mas esses aqui são os itens de limpeza que a gente comprou. Aqui tá o papel higiênico. Gente, comenta como tá o preço do papel higiênico na cidade de vocês, tá? Aqui onde eu moro, independente da marca, esse aqui é de 18, eu acho. Deixa eu ver. Sim. Esses de 18 rolos tá na faixa de 30 reais. Como a gente tem o cadastro do mercado, a gente conseguiu pegar a promoção pra ficar vinte e pouquinhos. Cadê a nota? Olha aqui, eu não achei o valor com desconto, mas a gente teve desconto, tá? Só que como eu fiz as compras online, eu teria que olhar no computador. Mas enfim, ó, papel higiênico, trinta e três e sessenta e oito. Mas a gente pagou vinte e alguma coisa, eu não lembro se foi vinte e cinco, vinte e quatro, pela promoção do mercado. Não deixa de tá caro, né? Porque eu lembro de pagar dezoito reais, vinte reais no máximo, papel higiênico. Algodão, como eu mostrei pra vocês, não gosto de algodão de bolinha. Gosto daqueles que são discos, mas os de discos são bem mais caros, né? Então, peguei o de bolinha, porque no momento de economizar, a gente não olha o que a gente quer, a gente olha o que a gente precisa. Aí aqui tá um carefree, que assim, em oitenta tava saindo mais barato também. Sabonete para banho, dois detergentes, preço do barba, né? Um desodorante e um desinfetante. E isso aqui, gente, é a parte de compras do mês, né? Dos produtos secos e olhando assim, eu vejo que foi a menor que eu já fiz. E por mais que a gente fala que é compras do mês, porque afinal de contas, essa é a compra mais cara que a gente vai fazer esse mês, e também é a maior, eu sei, eu tenho noção que isso daqui não dá pra o mês inteiro, né? Tipo, dois pacotes de arroz, um de feijão, enfim, aqueles três ali atrás, nesses últimos três meses, eu aprendi, vivendo, que um azeite, um óleo e um vinagre não dá pro mês inteiro, com a rotina que a gente tem aqui em casa, com a quantidade que eu cozinho todos os dias e tudo mais, né? Então, sempre preciso pegar um a mais de um desses ou dos três ao longo do mês, depois, em compras da semana. Mas, enfim, aqui tem um macarrãozinho de sopa, que eu só compro desse macarrãozinho quando tá se aproximando o inverno, né? Pra começar a fazer as sopas aí. É, arroz, dois fermentos. Eu uso muito mais do que dois no mês, tá? Só que eu pensei, ah, dois vai ser suficiente caso eu queira fazer algum pão, alguma coisa nessa semana, e quando eu for fazer outras receitas, eu pego na compra de semana depois, afinal de contas, esse fermento não é algo tão caro assim, né? Um passatempo, dois oréganos. Esqueci de mostrar nos frios, né? Porque esse daqui não é frio, fica em temperatura ambiente mesmo, mas tem uma calabresa. Ovo, sem comentários. Um feijão, um fubá, que fubá também é outra coisa que dura muito aqui em casa, só que eu precisei comprar, porque eu usei bastante mês passado pra fazer cornbread, pra fazer outras receitas, também quando eu quero fazer algo frito no fubá que eu passo, né? Então, comprei, também o inverno tá chegando, hora de fazer polenta. Um amendoim, um polvilho azedo, um açúcar, uma farinha sem glúten, duas farinhas brancas, que também eu uso muito mais do que duas farinhas por mês, mas aquela mesma coisa, né? Quando acabar e eu precisar, aí eu compro na compra da semana, um cereal, três leites, um integral e dois desnatados, mesma coisa, três não dá pro mês inteiro, mas vai dar pra um tempo, depois eu compro mais, uma isena, uma essência de baunilha, dois chazinhos, que também demora pra acabar, mas é claro que tinha que acabar esse mês, né? Um mel, mel é outro item caro, eu não acho barato de jeito nenhum o mel, né? Acho que esse daqui foi R$17, alguma coisa do tipo, mas tinha acabado todo o nosso mel, leva bastante tempo pra acabar também. Como eu disse, gente, esse foi o mês das coisas que levam bastante tempo pra acabar, acabarem juntas e como a gente já tá começando a entrar no inverno, não dá pra ficar sem mel aqui em casa, porque eu gripo muito e quando a gente tá com dor de garganta, esse tipo de coisa é mel que a gente usa, até porque eu não posso tomar remédio pra gripe, por causa da gravidez, né? E também pra colocar num chazinho de limão, é muito bom, né? Ter mel nessa época do ano. Um nescau, dois milhos, um leite condensado, dois cremes de leite, duas azeitonas, uma mostarda, uma maionese light e um ketchup. Eu comprei esse daqui, mas o que eu gosto é o da Raiz, porque é mais saudável, mais limpo os ingredientes. Todos os ingredientes da Raiz são naturais, são pouquíssimos, não tem conservante, não tem, é um artificial, nada disso. E esse daqui tem conservante, tem um monte de coisa misturada, né? Mas se fosse o da Raiz, seria só esse aqui, tomate, vinagre, açúcar, sal e cebola, praticamente, né? Mas tava muito caro, muito caro. Então eu peguei esse, porque senão, ou eu ficava sem, ou eu comprava de outro, né? E eu preferi comprar de outro. Uma sardinha e um bicarbonato. Dessa vez, também, pela primeira vez, eu fiz as compras online. Então, a gente economizou aqueles 12 reais e pouquinho que a gente pagava de taxa de entrega, sendo que o mercado não é frente de casa, né? Mas eu quis experimentar, deu certo, só não peguei a parte de hortifruti online, né? Porque eu achei que seria melhor eu mesma ir lá escolher, e também porque tinha um limite que você poderia começar a comprar em questão de peso, né? Tipo, ah, algumas coisas eram a partir de meio quilo, outros 250 gramas. E algumas frutas e algumas verduras, eu pego a unidade. Caso vocês estejam ouvindo um barulho ao fundo, não sei se tá saindo no vídeo, mas tá o barulho. É que meu marido tá tomando banho, então tem o barulho da água e do aquecedor ali na lavanderia, tá? Mas enfim, terminamos as compras com o hortifruti, essa é a quantidade do hortifruti, e algumas coisas que ficaram faltando, que eu não pedi online, né? Todos os temperos, eu tava precisando de tudo, menos pimenta preta, que eu ainda tenho, e sal, eu já tinha comprado fora das compras, né? Essa semana, que tinha acabado. Um dos pacotes de macarrão que eu tinha colocado online, não tinha, então eles não colocam, né? Que eu coloquei, pra caso não tivesse algo que eu escolhi, preferia que não colocasse do que escolher por conta deles. Daí eu peguei desse aqui, que era o que tava mais barato. Esse chocolate é porque eu quero fazer um bolinho com cenoura, né? Então pra cobertura. E esse bicarbonato grande, porque o que eu comprei online foi do pequeno, e eu preciso de mais, né? Porque eu quero lavar roupa com ele. Aí aqui, olha, hortifruti, duas bananas da terra, três bananas normais, espinafre, alface, laranja, batata, três tomates, duas cebolas, alguns limões e um limão siciliano, um alho só, porque eu ainda tenho pasta. E eu não quis comprar logo todo o alho que eu preciso pra fazer pasta, pra não gastar, né? Mas daí eu peguei uma cabeça, porque caso a pasta acabe, antes de eu comprar mais alho, pelo menos eu tenho um pouco de alho fresco pra usar. É, um pouco de uva e um pico. Queria ter comprado muito mais frutas, o hortifruti estava lindíssimo, mas estava muito caro, tipo, a manga, o quilo, nove e noventa e pouco, o morango, estava custando sete e setenta e pouco, aquela vasilinha, né? Tipo, estava tudo muito, muito caro, o repolho caro, a beterraba que a gente gosta de fazer suco com limão, estava muito caro, então eu simplesmente não peguei, né? Peguei o que dava pra pegar com o que faltava no nosso orçamento. Queria só levar em consideração uma coisa, as coisas estão acabando e então eu estou indo comprar. Eu não acho isso certo, eu não concordo da gente esperar acabar as coisas pra comprar, tá? Ou deixar que muitos itens caros acabem de uma vez. Só estou fazendo isso, só está acontecendo isso, porque realmente a gente está com um orçamento menor pra fazer as compras, mas até o ano passado eu não deixava isso acontecer, eu sempre tinha reserva das coisas. Por exemplo, eu sempre tinha um álcool a mais, uma água sanitária a mais, tudo a mais, assim, de produto de limpeza, né? Ah, eu estou usando um detergente de lavar roupas, mas eu tenho um fechado. E assim que eu abria aquele que estava de reserva, eu comprava outro e deixava no lugar pra sempre ter o de reserva. Por mais que um só ainda é pouco, porque o certo é a gente ter mais, é a gente estar preparado pra emergências, por mais que isso não é ensinado aqui no Brasil. Sempre tinha pelo menos um, entendeu? Porque quando a gente precisa, quando acaba, é muito melhor você só ir no seu armário e pegar do que ter que ir ao mercado, ficar voltando ao mercado pra pegar coisinha ou outra coisinha que acabou, acaba fazendo a gente comprar outras coisas que a gente não foi lá pra pegar, fazendo a gente gastar a mais, né? E também é um pouco inconveniente. E aqui eu só estou compartilhando com vocês que a nossa janta foi uma pizza caseira, a massa foi feita em casa, o recheio, tudo, tudo em casa pra ficar mais barato, né? Farinha rende, então com farinha dá pra gente fazer pizza, bolo, pão, biscoito, tudo em casa. É claro que não é o jeito mais fácil, não é o jeito mais prático, porque é muito mais rápido, é muito mais prático pra comprar pronto, mas pra quem tiver precisando economizar aí também, fica a dica fazer em casa, comer em casa, sempre ajuda. Aquele bolinho de fubá que eu mostrei no início, quando eu mostrei as frutas na cesta, né? Também fiz em casa logo no dia seguinte, assim, as compras. Ah, queria dizer que tem alguns itens que graças a Deus não precisei comprar esse mês, né? Que é o caso do café, que eu comprei na compra do mês passado, esse mês eu não comprei café, obviamente, né? Ainda tem bastante, aveia também tem bastante e granola tem metade do pote, né? E outras coisas, por exemplo, açúcar refinado, não, isso aqui é outra coisa, mas açúcar refinado ainda tinha, não precisei comprar, assim como açúcar mascavo e alguns outros itens secos, uns dois, tipo farinha de mandioca e um pouco de farinha integral, né? Isso eu ainda tinha e não precisei comprar. Tô aqui com as duas notinhas, a da compra online e a da compra que a gente fez agora do hortifrute e do restante das coisas, né? Meu marido tá ali fazendo palaçada pra mim. Mas, enfim, o total foi de 628,69. Passamos 28 reais e 69 centavos dos 600 reais, né? Mas, foi isso aí. Esse foi o total das nossas compras. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô com o cabelo melhor do que no início do vídeo, porque quando a gente saiu ali pra fazer o hortifrute eu fui cortar o cabelo também, né? Mas, enfim, muito obrigada a você que assistiu. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Se inscreve!